O locutor esportivo Silvio Luiz faleceu na manhã desta quinta-feira, dia 16, aos 89 anos. Ele estava internado em um hospital de São Paulo, e a causa da morte foi falência de múltiplos órgãos. Silvio Luiz deixou sua esposa, Márcia, com quem era casado desde 1989, e três filhos, Alexandre, Andréa e André. Em abril deste ano, ele passou mal durante a cobertura de um jogo de futebol e ficou internado por quase um mês. Após receber alta, precisou ser internado novamente e faleceu no hospital. O humorista carioca lamentou a morte do amigo Silvio Luiz nas redes sociais. Nossa última foto. Descanse em paz, meu ídolo amigo, pai, companheiro de trabalho. Muito obrigado, senhor, por ter colocado o Silvio Luiz Barbas na minha vida. Inacreditavelmente, eu era um menino que o amava pela TV. Virei amigo e colega de trabalho. Silvio, te amarei para sempre, para sempre. Você é um exemplo. Quero ser como você, trabalhar e fazer o que gosta até o final. Te amo.